Vamos trazendo agora mais informação aqui entre nós e a gente fala da Petrobras que informou que vai pagar 17 bilhões de reais com B mesmo, 17 bilhões de reais em dividendos no terceiro trimestre. Os pagamentos serão feitos em duas parcelas no ano que vem e hoje a estatal realizou inclusive uma coletiva para comentar esses resultados alcançados e a gente vai para o Rio de Janeiro. Quem acompanhou tudo por lá e conta agora para a gente é o Daniel Henrique. Boa tarde para você Daniel. Taís, boa tarde para você e também para quem está entre nós. Ontem a Petrobras divulgou os dados do relatório de resultados financeiros da companhia que apontou um lucro líquido de 32,6 bilhões de reais nesse terceiro trimestre de 2024, superando em 22,3% o mesmo período do ano passado. E aí hoje a presidente da Petrobras, Magda Chambriar, concedeu uma coletiva de imprensa classificando esse resultado como esplendoroso, sólido e consistente, superando inclusive as expectativas do mercado. A Magda Chambriar também revelou nessa coletiva que o petróleo bruto se tornou o primeiro produto de exportação do país, superando outros setores como o agro com a soja e também a mineração com a exportação de ferro. E de acordo com os resultados que foram divulgados, a dívida da petroleira foi reduzida em 2,1% no último trimestre, totalizando cerca de 25,8 bilhões de dólares, o menor índice desde 2008. A Magda Chambriar considerou essa dívida como irrisória frente ao tamanho da Petrobras. Ainda segundo a companhia, essa boa performance no período permitiu que o Conselho de Administração aprovasse o pagamento, como você falou, de dividendos no valor de 17,12 bilhões de reais. Por outro lado, a Petrobras fechou esse terceiro trimestre do ano com uma queda de 6,5% na produção de petróleo e gás natural, quando comparado ao mesmo período de 2023. Mas, em resumo, a Magda Chambriar, presidente da Petrobras, classificou esse terceiro trimestre de 2024 para a Petrobras como esplendoroso. Pessoal, volto com vocês. Obrigado, Daniel, pelas suas informações.